O PSDB está analisando as medidas anunciadas pelo governo e obviamente aquilo que for importante para o Brasil que vier na direção da recuperação da nossa economia e dos empregos obviamente o PSDB se colocará a favor mas lamentavelmente o que nós assistimos mais uma vez é um governo incapaz de controlar a sua própria base a presidente da república no momento em que deveria estar demonstrando humildade e pedindo apoio ao país e até mesmo ao conjunto das oposições para minimizarmos os danos do seu desastroso governo ela ao mesmo tempo em que não consegue convencer a sua própria base liderança do PT hoje já se manifesta contrariamente a esses cortes ela nos chama de pessimistas de plantão eu me lembro que a última vez que a presidente me acusou de pessimista é quando eu dizia que se não houvesse ajustes rápidos na economia nós íamos crescer negativamente esse ano o resultado está aí o outro momento em que a presidente nos chamou de pessimista é quando eu denunciava a corrupção institucionalizada dentro da Petrobras e mais uma vez no momento em que ela precisaria ter a humildade necessária para buscar apoios a essas medidas ela não consegue controlar a sua base e ataca as oposições a presidente da república na verdade perdeu a meu ver todas as condições de liderar um processo de retomada do crescimento econômico no país